Mais duas terras quilombolas foram reconhecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Uma delas fica em São Vicente de Ferrer, no Maranhão, com área de 1.345 hectares. E a outra fica em Paraty, no Rio de Janeiro, e conta com 512 hectares. Agora a próxima fase é retirar os ocupantes não quilombolas da região por meio de desapropriação e pagamento de indenização. O processo se finaliza com a concessão do título de propriedade à comunidade.